Banho para proteger a aura Sabia que os banhos de ervas são uma prática muito antiga e conhecida por suas propriedades terapêuticas? Eles podem ajudar a equilibrar as energias do corpo, acalmar a mente e proteger a aura. As pétalas de rosa branca são conhecidas por sua capacidade de purificar e harmonizar a energia do ambiente, enquanto as pétalas de rosa amarela ajudam a aumentar a autoestima e a confiança. O alecrim é uma erva poderosa para a proteção, traz clareza mental e ajuda a dissipar energias negativas. Já a alfazema é ótima para acalmar a mente, reduzir a ansiedade e o estresse. Para preparar o banho, é importante escolher um momento em que você esteja tranquilo e sem pressa. Coloque as ervas e as pétalas na água fervente e deixe em infusão por alguns minutos. Enquanto isso, respire fundo e concentre-se no seu objetivo com o banho. Após coar a mistura, despeje a mistura do pescoço para baixo, visualizando as energias negativas saindo do seu corpo e a aura sendo protegida. Aproveite esse momento para se conectar com a natureza e renovar suas energias. Veja a receita abaixo. Modo de preparo Comente, assim seja.